Música Salve, salve galera, é aqui que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente para vocês Cavaleiro dos Zodíacos, Batalha do Santuário, vamos continuar o nosso modo história, só lembrando aquele Cavaleiro de Atena Já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer E após a gente derrotar a armadura de Gêmeos, sendo controlada pelo Grande Mestre A gente vamos agora para casa, vamos ver qual casa que a gente vai, o Shu que derrotou o Gêmeos Na verdade não era nem um Cavaleiro de Gêmeos, era só armadura, já foi treta daquele jeito, imagine agora Beleza, vamos para a casa de Libra, é isso? Eu não lembro se a gente vai para a casa de Libra, vamos ver aqui a história Ah não, a gente vai para a casa de Aquário, Camus de Aquário está esperando a gente, velho, pelo jeito Cavaleiro de Ouro, Camus de Aquário Será que a gente vai controlando, vai lutar contra... E é, Yoga vs Camus Eita, a luta vai pegar fogo O meu carinha não ataca Velho, eu estou sem poder Será que a gente só tem que escapar dele? É, porque o Yoga não... Ixi, agora vai dar ruim, velho, o Yoga não está batendo Pelo jeito, é só escapar dele Olha lá, nem o botão do Yoga, só eu digo É, faz parte do Split Beleza Yoga É, na verdade essa aqui é a casa de Libra mesmo Não é a casa de Aquário O Camus veio aqui só para derrotar o Yoga, velho Na casa de Libra Isso, isso, isso não é possível Isso, isso não é possível Se você não comentar que você está gostando da história do jogo, eu estou gostando bastante Está sendo bem fiel ao anime, né Está seguindo certinho, velho, então está bem legal Pena que não está dublado nem legendado, né, poderia, né Mas se tratando do jogo de Playstation 3, né, velho, a gente não pode cobrar tanto O que? Não Ele falou que ele vai afundar o navio, o Camus falou que vai afundar o navio onde a mãe do Yoga está presa Que, para quem não sabe, a mãe do Yoga está presa, submersa no mar, né, ela morreu E o corpo dela repousa lá no navio que afundou E o Camus de Aquário falou que vai afundar o navio para que nunca mais ele consiga visitar o túmulo da mãe E ele ficou revolto agora Silêncio Para quem não sabe, o Camus de Aquário é um dos mestres do Yoga Ele e o Cavaleiro de Cristal são os dois mestres do Yoga O Yoga agora se revoltou e vai para cima do Camus Eu acho que agora a gente vai conseguir lutar de igual para igual, vamos ver Agora sim, agora sim Agora sim Agora sim Vamos dar o Zé, que fica aqui Zomioga, Zomioga, recupera aí a energia Ai, me congelou, fila da mãe, velho Nossa, metei um pó de diamante na minha cara, velho Olha meu sangue, só para o ponto que está, velho Você é louco, mano O top que ele me deu foi quase que eu morria, velho Calma, vou ter que correr dele até o meu HP recuperar Tiver de volta Calma, muita hora nessa calma Talma, muita hora nessa calma Aquele círculo congelante ali, se pegar na dita, a gente fica congelado, velho Muita hora nessa calma, deixa ele vir Agora pela tácua, eu vou pra cima Se você conseguir ganhar o seu conjunto, você não consegue ganhar o seu destino. O que você tem que ganhar o seu conjunto? É o que você tem que ganhar. A gente vai ter que estar na porrada com ele, porque os golpes não estão adiantando, velho, os poderes. Nossa, caiu em cima de mim. Vou tentar dar o trovão Aurora nele, velho. Esperar ele querer me copiar. Agora! Boa! Cadê o trovão Aurora? Ah, roubou o botão. Pode, diamante! Não adiantou muito, né? Mas retirou pelo menos um pouco de HP, mas acho que está recuperando o HP dele, velho. Vou tentar o trovão Aurora, mano. Ah, ele me congelou. Vai, descongela rápido, rápido! Ah, me congelou de novo. Filha da mãe, apelão, velho. Toma, porra de diamante! Toma, porra de diamante! Metemos porra de diamante nele, velho. Ah, velho, ele defendeu, mano. Não é sério? Pode. Tome no bem, tome no bem contra ele. Pensei que a gente ia tomar um fura aqui, velho. Errei. Errei o bot de diamante. Vamos, recupera o poso. Calma. Velho, até tipo, errei, mano. Errei. Errei. Nossa, ele deu o pó de diamante de cima para abatir na gente. Velho, vamos perder. Sai de perto dele, velho. Sai de perto dele, ó. Tá, eu preciso recuperar meu HP, não o meu Cosmo. O Cosmo, eu tô cheio. E ele tá vindo. Calma. Vamos fugindo dele aqui. Afinal, ele é um cavaleiro de ouro. A gente é um cavaleiro de bronze, né, velho? Você não pode ficar muito perto dele, não. Por mais que a gente saiba qual que é o nosso destino aqui nessa casa de Libra, né, velho? Ah. Mano, como que solta o trovão Aurora, velho? Será que ele ainda não tem o trovão Aurora? Ah, gente nem. Nossa, foi mesmo onde enchei o trovão Aurora nele agora. Só que não tirou nada pra diamante. Erramos, erramos. A gente errou. A gente errou o gobel. Erramos o trovão Aurora, velho. Mano, ele vai ficar só ali agora. Boa. Agora eu que errei o gobel. Foge, Yoga, foge, velho. Preciso recuperar meu HP urgente, velho. Dois gobel que ele me deu ali, velho. Eu vou pra... Vou ficar idêndi. Calma. Boa, porra de diamante. Eita, lá vem. Agora deu ruim. Trovou Aurora. Agora deu ruim. Agora ele entrou no modo awakening, velho. Agora vai... Agora vai... Nossa, vou tentar soltar o especial. Nossa, olha o quanto que suga essa vestida dele. Sugou nada. Ele vai ter que fugir no dele aqui por enquanto. Pode, diamante. Calma, deixa ele dar uma brecha que eu vou usar o... Agora. Ele não deu brecha, velho. Errei. Errei o nosso pó de diamante, velho. Isso é terrível pra gente, mano. Porque ele recuperou todo o TP dele. Ai, ele congelou a gente. Nossa, mano. Sugou mais da metade da nossa vida, velho. Agora. Ai, errei o pó de diamante. Eu ia soltar o especial nosso, velho. Ai, sai de perto. Calma. Espera ele vir. Agora. Errei. Mano, ele tirou o nosso especial, velho. Pode, diamante. Pode, diamante. Ai, erramos. Erramos, erramos. Pode, diamante. Nossa, ele congelou a gente no alto. Vamos sair de perto dele, que a gente tá no crítico. Mano, que carapelão, velho. Congelou a gente. Nossa, congelou e meteu um pó de diamante. Sai de perto, Yoga. Sai da Yoga. Sai, Yoga. Descangela. Perdemos pra ele, velho. Vamos pegar o continue aqui. Yoga. Levante-se. Vai, obedece a Deus Atena aí e levanta, filho. Vamos. Vou tentar agora o especial. Errei. Mano, suga demais essa porrada dele, velho. Boa. Boa. Pegamos. Finalmente, velho. Pode, diamante. Boa. Metemos um pó de diamante na fuça do Camus de Arquário. Será se foi suficiente pra derrotar ele? Eu acho que foi. Boa. Derrotamos o Camus. Só que a gente sabe, né? Ele domina o gelo, quem vai rodar vai ser a gente. Você ainda não obteve o poder do Zero Absoluto. Eu lhe mostrei o verdadeiro poder. Trovão Aurora. Esse é o movimento especial do Camus de Arquário. Trovão Aurora. E vai nos congelar. Deixou o Yoga preso no esquife de gelo. E o Shun sentiu. Todo mundo sentiu o Shiryu e o Seiya também. Yoga, o cosmo dele sumiu. O cosmo dele desapareceu. Ah, não. Yoga morreu? O tratamento está dentro do Casco. O chão... Congelou ele, ó. Agora sim, ele está ofensamente preso no esquife de gelo. Você ficará preso na casa de Libra, nesse esquife de gelo para sempre, Yoga. Ok, então é isso aí rapaziada, vim trazer essa luta contra um cavaleiro de ouro Camus de Arquário. Vamos encerrando o vídeo por aqui, muito obrigado por tudo, bastante like, bastante comentário, não esqueça de compartilhar o vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, vamos encher aqui um pouquinho do Yoga, vamos ver. Vamos colocar um pouquinho de ataque para o Yoga, porque o Yoga, pelo amor de Deus, também esses ataques dele, viu. Vamos aumentar aqui pelo menos para 130 de poder, acho que seria bom. Ok, então vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, valeu, tamo junto, falou é nóis, fui!